E você, seria minha, amor, pensando em mim Te amo, amor, pensando em mim Mãe, saia do vento, meu amor, pensando em mim Se eu sigo aqui, eu quero ser seguro E não quero criticar, a vida que eu vou me vindo Me diz aí, se vocês são me deixando com toda a sua vida Ou se deveria, ou não beberia Ou se deveria, ou não beberia Me diz aí, se vocês são me deixando com toda a sua vida Ou se deveria, ou não beberia Ou se deveria, ou não beberia Me diz aí, se vocês são me deixando com toda a sua vida Ou se deveria, ou não beberia Ou se deveria, ou não develop minha missão me 넣고 em sua vida Legenda por Sônia Ruberti